Galera, em nome do Espírito 3 de Mr. Mix, da Ligia Pernet e da República de News Temal, eu tenho a honra de chamar, que eu quero ver quem vai dar, é o Ligio Pernet! O mundo fã que se divide em antes e depois, no fenômeno de chamar, que é a honra, energia, alegria, sensualidade, e cura a disposição, vocês conheço, como vocês são, eles são, eles são, eles são, eles são, eles são! Eu não sei se vocês sabem, mas o humor mede o tesão que a pessoa sente, tá ligado? Se o cara tá aqui amanhã, tá morto na brocha. Uou! Uou! Perdi! A pesca vai começar, depois eu acho que o valor. A pesca vai começar, depois eu acho que o valor. E viva! Uou! Pabajê bom! Eu não sei! Uou! Pabajê bom! Uou! Pabajê bom! 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 Eu sou mulher de Siquel. E eu vou te ouvir. Quero ouvir. Quero ouvir. Um pedido das solteiras. Olha pra mim. Olha pra mim. E por favor, meus bichos. Quero ouvir. Falando de ti nas bichas. Quem existe grita eu. Quem existe grita eu. Quem existe grita eu. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Mai na onde se tá senta 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 vem aí Será que será que será? Vamos, vamos, rozpácia Vamos, rozpácia Yoh-yo-yo Estamos Valores Quique es un lugar Quique, quique Fábio, fala aí! Foi, 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 foi... Foi, 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 foi... Depois da polícia tem que pegar em Búrro! O que é 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 É um cassamento de incórdia do corpo Toca e brida É outro açёru Quem quer Quebrada? A gente quer? O que é que hoje? A gente vai lá na casa e a minha casa A porta da Piraia, a porta da Piraia A porta da Piraia, a porta da Piraia A porta da Piraia, a porta da Piraia Piraia, 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 Piraia De novo, que ela é no meu trabalho Piraia, 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 Piraia O que é isso? É assim, mano O que é que hoje Tinha uma barca na porta A gente fica assim, ó Hoje está proibida a entrada de Piranha Uou Então, a gente precisa ter uma rede família Quem nunca foi Piranha, vai tomar Que ele nunca foi, sempre vai adorar Nunca te ganhou, cara O salve de Jesus está ganhando Na continuação Ador, 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 ador Ador, 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 ador Pergunta boa, ele grita que é bem confiado Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Cadê o diálogo? Cadê ele? Cadê ele? Acorda pra ele! Ador, 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 ador note o diálogo Tiago, fodendo em reached bello Vocês vão vir… Regra», prega… good on! Se tiver, se tiver, se tiver, se tiver Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá Deu, 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 deu Levanta, famílios e divindas Quem tem amigo muito feio Olha, ele é cardíaco, ele é gente boa, ele põe o melhor rosto que ele tem, ele põe o cabelo, ele passa perfume, ele capricha, mas não acredita nada, o bicho é feio pra caralho, se você é amigo dele, olha os fãs dele, olha os fãs deles, o beijo é feio pra caralho, vem, 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 vem why wow wow, vie Johnson T Péрue, eleorian Vale, vem vem, 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 vem Why wow 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 love wow 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 sim, 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 sim Tá bom, sim, sim, sim eu também, graças a Deus, obrigado ao Senhor que me fazia assim, feito a casa sabe o que? sabe o que? tem muito bonitinho ali, cascando esse lado tem muito bonitinho ali, depilando peitinho tem muito bonitinho fazendo depilação da laser do ânus tem muito bonitinho usando shampoo de chocolate o que que tá acontecendo, porra? o bonitinho do que nos руco, o bonitinho do que nos Braunazinho o bonitinho do que nos Torredi感ina o bonitinho do que nos sehe tem muito bonitinho do que nos clay Olha o que você virá puxar aqui O Música Nobre!!! Ele volta então, ele grita Se procurar oba elegritar Que privilegedia que ele derrubou a colher O one sol Cadê o instagram Demorou tomar o bonde dos barcos Oh, cadê o espelho? Demorou tomar o bonde dos barcos Oh, cadê o espelho? Demorou tomar o bonde dos barcos Oh, cadê o espelho? O favor responsável pela imigração Se mulher já é destrua agora Quem tem espelho aí, quem tem espelho? Quem tem espelho acente? Quem tem celular, volta por outro E vai discutindo direcassinho Oh, cadê o espelho? Demorou tomar o bonde dos barcos Oh, cadê o espelho? Demorou tomar o bonde dos barcos Oh, cadê o espelho? Sai no aflo com o sol Ah, cadê o mulher? De aqui é o espelho? Não importa o espelho? É o espelho chego em lugar Mas eu tinha de vergonha Sante o espelho? Sante o espelho! Não importa o espelho? Música